Música Bom dia, boa tarde, boa noite para você pelo Youtube Sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Hoje eu vou cortar o cabelo da Dona Luda aqui Cabeça branca né Vou dar uma arrumada aqui para ver Como é que fica Ele está meio cheio Eu vou afinar mais um pouquinho para ficar mais bonita né Então eu vou começar logo por aqui Eu não vou pegar nele não Assim como o rapaz ensinou Vou cortar do meu jeito Ele botou um bobcacha aqui Meio diferente Mas eu vou fazer um corte tipo V aqui Como o pessoal chama né No final vocês vão ver como é que vai ficar o tipo do corte né Isso, caiu foi Cabeça branca Vou deixar ela preta agora Quanto motivo de cabelo aqui mais? Mais aparente Mais aparente Põe o outro lado daqui logo Não pode perder muito tempo não Aqui está Aqui está Uma parte Preta ainda Mas não tinha não Apareceu de novo Ela estava tudo branca Põe o outro lado E aí Vamos lá E aí 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 tá aqui, tipo pantanal, pantanal, ó aqui tá preta aí pessoal, um pouco preto, um pouco branco. Mas tá todo preto, você porque quer que ela saia de preto? Tá misturando, tá voltando a cor de novo, preta. Vai entrar daqui, que tá murcho aqui embaixo. Aqui é, salão econômico. Vai nascer o prático, né? É que esse, esse bobicato tá atrapalhando aqui. Claro, uma banda de apoio. Claro. Você levanta um pouquinho assim com o dedo, que é pra ele, corta ele aqui, que ele aqui tá fino, ó. Pra ver se ele enche mais, ó. Em cima. Você levanta no nível assim? Tá fino, carimbar. É, mas em cima tá ralo. Aí tem que cortar em cima também pra ele encher. Tem que tirar aqui. Obrigado. 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 Vou dar um acabamento final aqui meus companheiros. Tá vendo como ficou chique o cabelo da mulher. Ó. Um cabelo de orra viu. Melhor do que essa outra. Ficou parecendo uma rolinha suru agora. Pronto. Beleza. É isso ai meus companheiros. Mais um quadro de cabelo agora vou botar para fazer o pé do meu viu. Tá ruim. Tá feio. Terminei companheiro. De cortar o cabelo da mulher. Olha como eu deixei. Ela ficou. Querendo baixinho. Aí baixinho ficou. Olha para mim mulher. Tá igual. Eu acho que tá. Tá. Pronto. Tá beleza. Tá vendo. Barbeira econômica. Também pelei mesmo. Agora deixa ai. No osco nem cavalo de índio. Ficou bacana. Melhor do que sou. Tchau. Tchau.